Salve rapaziada, mais um videozinho aqui do canal, CWzinha com Kao, K7 vs X, dá um oi aí galera. Ovo, você dá uma encostadinha na porta, por favor? Eu vou jogar B de novo? Joga, joga lá. Você vai jogar dentro da bomboneira. Calma aí, calma aí. Dentro da bomboneira. Lá a bomboneira, isso aí, isso aí. Todo mundo entendeu isso. Como é que eu tô aí, tu voltando? Vai aí. Ok. Olha o barulhinho do plock. Plock, plock, plock. Oh, me deu dor nas costas, viado. Tem aqui. Liga, céu. Não, tem aqui. Você me assustou, tá? Quero avar, céu, quero avar, céu. Tô, céu. Tô miradão lá. Nossa. Eu escutei o TEP. Tô, cego. Tô, branco, tô, branco. C, B. Tem B? É B. É B. É B, é B, é B. Vai ficar um cara cortando rotação. É B, é B. Vê se pega, quem morreu. Pegou, pegou, pegou. Tem um atroido bomb. Boa. Dois, dois. Dois dentro do bomb. Não. Tô cego. Ué, cadê o outro? Tava meio. Quem que você acha que era? Onde é que o cabeçudo tava? Era o Minecraft? Ele rushou o A, ele rushou o A, ele entrou o bomb A. Ele falou assim na ca... Galera, planta bem que eu vou fazer o Lurker. Pode confiar. É, essa porra aí mesmo. Boa. Tá difícil falar LHZ? Para de dar chat, Dark. A gente já não joga com os caras, véi. Aqui é contra Et, né? Dito no... Quero que a gente continue sem jogar. Que isso, cara? Não fala palavrão, por favor. Crava-céu, crava-céu. Ei, menor. Vai tomá-lo. Nossa, você não roubou tudo, cara. Você é o inimigo do HS? Fodeu, mano. Ah, deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Você é inimigo do HS. E a culpa é minha. Tá tirindo o pé. Deixa aqui, ó, cara. O cara faz um desenho na perna do cara, que é que mate. Vai dar uma tatuagem na perna dele. Caralho, dá pra dar um 360 no iPad do Lacer. Aqui, ó. Ó, dá pra fazer um double 360, se liga, ó. Peraí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, beleza. Eu pensei que era essa. Tava de que arma ali, ó? Tem B, tem B. Tê 90. Da hora. Vê se pega. Eu vou jogar dentro do bombizinho. Não pegou. Ai, mano. Chiu, chiu. Tem B. Ai, não posso ser preconceituoso. Não, você só pra falar. Claro que você vai ficar frio. Passou. Passou o portão. Pinei. 58. 58, Dimitri. 58. É o X1, X1, X1. Vai com isso daí que você tá mesmo. Nossa, que isso, mano. Você é o DMR. Vai, vai, vai. Você tá com uma mirão, né? Tô. Você é o verdadeiro Dumbledore. Obrigado. Asiático. Dumbledore. Dumbledore. Valeu, valeu. O Light pegou o respawn péssimo, então eu vou varar. Vou mudar meu nick pra bad dar. Ai, mas eu vou varar, cara. Eu vou pegar o cara passando ainda, que aposta quanto. Ó. Eu varei, dei dois tiros. Nossa, Adrake, você é péssimo de varar, viu? Aí você vai morrer pro cara, ó. Você tem a grila, cara? Tenho. Era pra eu pegar aqui, pô. Aqui, ó. Bem aqui no canto. Olha. Você escuta a porta ou só? Meu amigo, é a deck. Pode fazer. Tá, cara. Vou esmocar o céu. Ó, ó. Morri na B, tá? E avançado na B. Pegou. Vou fazer. Não pegou. Tá colado aí. Não tá não. Vamos lá, C. Caraca, você não pode escutar alguém recarregando uma arma, Fieri. Eu pinei tudo também, foi a bala. Boa, Leonel. Avante. Tem rua já. Dois. Passa um. Boa, Light, você é muito bom. Pega cá pra mim, Coxinha. Aí, na sua frente. Gente, o cara lê de AK. Isso daqui é AK ou esquisito? Ah, te aparece. Lig-lig. Oi, esquilito. Os caras que marcam a cabeça só fazem Lig-lig. Quer vir pra ver também? Não, o cara que você morra. Ok. Ele vai adar, vai. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Suave. Varou ele. Tem Beth. Caralho, ele me deu uma HS. Posso toletar? Mano, a deck é muito boa. Vou jogar a quadra na B. É, é um absurdo. Eu adoro. Passa o B. Passa o B mesmo. Seu 4 tá com vocês. Pode vir em CT. Não xinga, por favor, não xinga. Não, 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 mano. Tô triste, velho. Caralho, é muito boa. Eu não pego nenhuma que eu faço, cara. Caralho, ela nem é boa, mano. Ela é, velho. Quando vê a bala que ela me deu. Nossa, quando a partida não é pra ser, não tem o que fazer, velho. DMR não é boa. Você que é ruim. Beleza. Obrigado. Sábio. 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 Motivacional. Então, né? Olha, eles tão fazendo uma arada reversa. Eu vou jogar recorde nessa B. Estou com medo da deck. Olha, ela tá lá de novo. Alguém me odia. Se você quiser banho, você fala que você abriu, sabe? Passa por cima. Eita, tem dois e meio. Eu tô com medo. O que faz a bang? Ah, não é a deck, senão é o Jão. Vou bangar. Banguei. Nossa, tem um log de Jão. Não tá cravado nem isso? Não, não. Aqui na B. Ele é com essa foto aí do maluco segurando o cérebro. Coloquei portão. Pixel em dobro, Liu. Vai. Entrou bomb, mano. A menor é muito estranho, véi. Faz a gay. Comba a gay atrás. Comba. Calma. Comba. Três vezes. Vamos, véi. Democado branco. Tô saindo. Ah, tá tudo democado também. É o tal do fake, eu acho. Tinha bomb, então? Entrou agora. Não é uma pipoca pra Aurea. Ah, meu Deus. Paguei bomb. Peguei o plant, peguei o plant. Dois são. Dois em cima. Tá, tem um amigão curtindo rotação ali. Ou o Jão. Ou o Jão. Meu Deus, cara. 96, ele não morre. Ai, se encaixa. Nossa, se encaixa. Mano, se encaixa. Foi a mesma play que eu fiz, cara. Se eu tivesse de biquinho, eu matava os dois ali do céu. Ou de M4. Eu não gosto de... Você é biquinho? Te dou. Não, eu puxei M4. Ô, Dark. Avança a portão. Tipo, rushando mesmo. Liu? Não dá pra ir no céu pela esquerda. Eu vou avançar com o Dark. Será que eu vou arro aqui daqui? Depois... Você vai me dar o pé e vai rushar com ele. Ai, mano. Liu. A parte do rushar faltou. Ah, não. Ô, Dark. Como é que você não morreu? Ele não rushou esse coa. Nossa, Dark. Mas não interessa, velho. Mantenha o rush. A gente podia ter matado cinco aqui, velho. Sem maldade nenhuma. Ai, valeu. Vai ser pro B, provavelmente, mano. Ah, não. Esse era da B. Deixa eu morrer. Na esquerda, esquerda. Na esquerda, Dark. Aí. Direita, 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 direita. Pode ter passado a bomb? Não. A cá, pega a cá pra mim. Eu falei você ali, porque o mais óbvio era o... Sei lá, o que eu falei também. Tá puto que pariu. O cara não sabe nem mais o que tá fazendo da vida aqui, ó. O cara não sabe nem mais que jogo ele tá jogando. Ó, AK, Dark. Tinkwink. Ué, vai. Vai pro Skod. Hã? Vai ser o momento, Demi aí. É, pega. Caralho, Light. Que isso? Tem aí, Lacerda. Mano, eu sempre faço essa... Mano, eu sempre faço essa... É incrível. Para não, Lacerda. Para não. Mano, o menor, ele nunca... Ele nunca vem me dar kill, velho. Ele sente. Oi, mãe. Bom dia, mãe. Ô. Salve, salve, Light. Tudo bem? É, eu ia falar um bagulho, mas isso aqui é. É, eu sei o que você ia falar. Tudo bem. Conseguiu? Por um tempo, eu sei. Vem caminando, vim caminando, vim caminando, vim caminando. Mano, sou o meu... Caralho, moleu. Beleza. Dark, cola aqui no portão. Escuta o barulhinho do Clack. Escutando? Tem, B. Tô. Fica escutando. Fizeram a ganhar minha cabeça. Não, mas... É agora. Dá licença, que é agora. Tem, B. Que bom, cara, B. Tem céu. Tem céu, Lill. Tem céu, Lill. Tem céu. Eu sei, eu também ganhei. Comeu o meio, comeu o meio. Pode ter passado o portão bem, então. Pode. Passou. 40 de dano. Esse que é a B. Eu acho que ele tá no container, mano. É. Ah, pegou. Eles tão voltando? Tão. Será? Tem ruim. Voltou pra B. Voltou pra B, voltou pra B, Dary. Passando o portão. Ah, o Lula. Até me ficou meu portão. Ah. Era nada. Que bom, né? Tem meia. Voltou pra B. Voltando lá. Mano, esse cara não sabe o que faz. Eu acho que entrou. Eu acho que entrou. Eu acho que entrou. Eu acho que entrou. Tô ceguinho. Mais cego. Foi mal. Pegou, ganhei. Pegou, ganhei. Pegou, ganhei. Lunei. Morre. Espotou. Direito. Último treino com ele. Não morre. É isso ali. Só correr e tirar, rapá. É assim que funciona o standoff. Que mirinha. Standoff 4. P.H.S, cara. Eita, menino. Pude essa menina aí, meu. Deixa eu ver. Caramba. Quer me dar não? Droga. Pega aí. Não, me dá pra deixar no meu inventário mesmo. Que papinho, hein, japonês. Aí não dá. Snack. Snack. Me dá uma M9 Universe. Que é isso, cara. Dropa... 100 pila... Durante 6 meses, né, me conta. Que é isso, Thor? Beleza. Ah, mano. Ah, velho. Por que, mano? Fica frio aí, mais. É assim, é mais fácil de alugar uma faca. Que é isso, cara? DMR nunca clicou contra a Dex. Não é Dex, é o Jão. É o Prost. Por que eu fica frio, velho? Tela, DMR. Você nem vai dar tempo, não sei. Você nem vai tomar no cara do céu. Não toma. Não, o cara te patinou. Ó. Mano, o cara passou o B, cara. Mano, DMR é o pior. Tira ele do time agora. Tira, tira. Eu falei. Eu falei. E eu não tava avançado, velho. Tava em cima. Tá aí na direita. Alguém tira o DMR do time, por favor. Ah, me dá uma M9. Eu acho que tem um aí na esquerda mesmo. Você nem vai dar o TAP, cara. Você tá abrindo aqui. Ah, não. É o Portão. Tá, Portão. Ele sempre soube. Nossa. Vai tomar um. Ah, faz uma vez por cima e mata todo mundo. Se eu ganha bomba. Calma, calma. Fala pro Frost que precisa parar de dar pra fora, então. Esse jumento. Não é o Frost. Não é o Frost. Eu acho que é o Colin. Calma aí. Deixa eu ver se eu saia a entrada da copa aí. É o Colin mesmo. Ele começa com 10, velho. Eu normalmente esperava o inicial do ID dos outros, mas eu não tô lembrando. Calma aí, galera. Só pra eu corrigir aqui. Só inicial, cara. Normalmente eu lembro. Eu acho que o do Frost começa a ter em 5. Acho que agora foi. Eu tenho uma boa memória, então. Dá pra ir na geladeira? Ah, eu tô de alta. Vou parar. Nossa, fui mais sequinho que mais sequinho. Ah, é. Ele abriu embaixo correndo. Mano, eu tomei mó pre-fire, viado. Caralho. Deixa eu pegar o Pido Coxinha e fazer estrago com ela. Vai, você não vai matar nenhum, cara. Você matou quantos? Eu não matou nenhum, cara. Entendi. 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 Vai tomar no poder, você não tá nem me matando, sim. Entendi, aqui. Diga. Aham. Tô perto do Flávio que eu vim do. Entendi. Tô branco, céu. Tô branco, céu. Tô branco, céu. Parabéns. Pode ser. Tô com o meu bombe, já. Tô com o meu bombe, já. Vou bangar, Sérgio. Banguei. Milhão ele, DMR. Milhão uma de 20. Não se pega, lá. É tão bombear, já, tá, DMR. Pegou, não. Eu vou desmocar céu. Tô meu tetra. Té o final dela, só. Olha pra esquerda, DMR. Desmocar céu. Eu falei. Isso aí, meu. O DMR bangou os outros. Pariu. O Zanico. Pode ter quase meio. Olha quase meio, DMR. Tá aqui, tá aqui. Nossa. Tá aqui, cara. Má da foto depois. 35. Pegamos um clutch zoado. Como vocês tomaram um clutch pro Fieri, mano. Eu tirei mó foto do cara. Drop one. Menor meu milhão. Drop. Faz eco, faz eco. É eco. Ah, forcei. Corra, mano. Drop uma aí, ô, chefinho. Colocer, tá com 7. Tá, mano. Vem, chefinho. Drop uma aí, chefinho. Valeu, chefinho. Ah, valeu, chefinho. Uma fama. Como é que é assim? Você tem 7k, né? Nossa, você rasgou ele, então, né? Entendeu, Light? Você rasgou ele, né? Como o mato fica frio aí? Você rasgou ele, gente? Tá estressado? Quero saber quem é esse cara. Mano, o menor tá me humilhando. Isso não é piada. O que é 7, cara? O Jão é muito bom, né? Sabe? Vai, gente, pega o B lá. Creva o seu... Alguém... Volta B, volta B. Alguém de primeiro da B. Pode ter portado já. Cara, não dá, velho. A dik era fácil. Os caras iam difícil de marcar, velho. Nossa, ele tá sendo humilhado pelo Jão. Mano, deu uma gaia na cara dele. Ele... Pode ter portado. É o que eu vi esse cara. 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 O menor vai estar avançado de novo. Mano, o menor matou 5. Acho que 3 vezes foi eu. Nossa senhora. Consegui. Portão. Atenção. Boa, cara. Ele fica no mesmo lugar, mano. Ele tá no campo, tirando parede. Eu gosto. Esse é o pior do mundo. Choro a perna dele. Tem nem ou não. Ai, cara. Por que você é tão bom? Ai, papai. Lacerda, vai parecer que esse andoço é fácil. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Boa. Droga uma... Ip. Lá lá. Uuuuuh. Ele pegou ainda, mano. Não tem dinheiro, não. Mano, não. Relaxa. Agora eu vou matar esse mané aqui na B, velho. Vou pegar qualquer coisa. Eu posso ajudar o DMR na B? Eu vou beitar ele. Não, não. Eu vou matar agora pra eu matar, mano. Vá lá, vá lá. Agora não. Agora não. Agora não. Relaxa, cara. Eu não vou influenciar na apropriação de vocês, não, cara. Eu não vou matar, cara. Eu não vou matar. Eu não vou matar. Eu não vou matar aqui e aí ele vai ficar. Olha só, hoje é outro pixel, velho. Ele tá aqui. Tá nível aberto. 40 e esse aí. Juri. Obrigado, velho. Deitei a porra toda. Deitou mesmo. Mas é isso aí que eu queria, velho. Nossa, eu não consegui trocar, não. O cara é muito bom, né, saber. 244, velho. Mano. Mano, meu Deus do céu. 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 Vê se pega, DMR. Vai. Não pegou. Não pegou. Não pegou mesmo. Era só esse mulher aqui na B. Toma o H. Céu. Morreu. Não pegou. Dá pezinho, dá pezinho que eu mato ele. Mano, ou eu tô ficando louco ou passou o céu, cara. Mas eu tô ficando louco. Mas como é que passou o céu? O cara meteu esse louco. Não, tô falando o céu do B, velho. Sei lá, mano. Acho que eu tô ficando maluco. Tá ficando maluco, mano. Agora eu tô com medo. Eu também tô, mano. Eu sei que ele tá portão aqui. Olha isso daqui, mano. Ah, tô de hack, velho. É excitado, hein, Nascente. Não, compra. Demorou só. Obrigado. Eu fui todo desengonçado ainda, velho. Eu fui pulando, coçando cabelo. Gamer, me beita você agora. Deixa eu tentar matar ele. Não vai lançar meio. Eu vou morrer junto. Cata comigo. Não pode morrer pro J1 tomar um double kill assim. Ele fica fazendo o banho todo round? Tá. Não vai ser pra ver. Não varia ninguém. Não dera a cara. Cara, eu acho que eu spingue A. Mano, ajuda aqui. Alguém lá, mano. Tem uns três A. Pelo amor de Deus. Três A. Noguei no pé, mano. Eu varei o cabelo aqui. Quem trocar o se muta. Gente, ajuda A, por favor. Calma, eu tô certo. Acabei de chegar. Só que eu vou tomar um... Mano, o que eu custo? Filho na cara de J1 agora. Nem Deus explica. Céu, Dudu. Não, eu entro aqui pro coxinha não. Não vejo o kill no porra. Ah, corre. Olha, ele me deu na cara. Ele é bom, Kaique. Eu tô de AWP. Pega a minha AWP. Pega a minha AWP. Ah, tá me na marbão. Fica a minha bingo. Ah, mano. Se eu tivesse dado que essa, eu matava ele. Mas eu quis dar no E-Coke. Dá a minha AWP, Damien. Você nem é bom. Vai deixar? Falou assim, tipo, sério, hein? Não sou bom mesmo, não. Sou excelente, fala pra ele. Depois eu vou perguntar ao Kaique quem que é esse fica frio aí. Não, fica frio ali, eu falo. É o Kodest. É o Kodest. O que eu falo também. Caralho, mano. Papo reto é o Kodest. Me! É sim, o ID dele começa com 10, eu acho. É 10 ou 21, agora eu não lembro. Tá muito medão, né, Kaique? 2 galpão, 2 galpão. Galpão, não. Ah, é que bosta aí, velho. É a esquerda. Vai postar essa, né, Laferro? É o Paulo! É lógico que ele vai fazer 30k. Não, pior que não, velho. Se for, tipo, 16x3, eu não vou postar não, velho. Não tem graça. Isso aí, pô. Olha que tem, você tá matando todo mundo. Coloca assim, espancando o crânio. É, ó, vou passar uma cal aqui. É uma cal meio... Vamos murchar. Vamos murchar. O cara deu um predict. Por que será? Caralho, cadê a Glocknash do DMR, cara? Dropei, mano. Alguém roubou, então. Que pariu, né? Tá vendo a metralhadora? Vai, 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 rápido. Story, 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 story. Vai, vai, vai. Come, 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 Lio. Massa. Saga. Saga. Isso demora, é, é. Não. Faca, você tá eu quero. Não, não tem kill, não tem kill. Eu não vou fazer uma kill em 3 rounds. DMR. DMR. Eu não perdi uma trocação por já uma. Olha, eu duvido vocês não fazerem eu pegar uma kill. Ah, mano, ele matou 12, das 12 vezes o 9 vezes o 5. Eu duvido vocês fazerem eu não pegar uma kill. Eu dou 500 gold se conseguir pra todo mundo. Pegar uma kill? É, vocês não podem deixar eu fazer uma kill. É, tem que acabar, tipo, a gente tem que acabar a partida ou a ferda não matar mais um. Então, todo mundo tem que matar um, né? Eu vou matar o meu. Já era, eu peguei aqui no meio agora. Roubei mesmo. Matei o meu, tirei a cara. Roubei mesmo, rapaz. Todo mundo matou um? Não. Até agora sim. Tirei aqui do Lacer. Ah, ele matou o outro. Não. Muito fácil. Tudo mano, matou um, tá aqui? Não, eu matei 3. Qual sou eu? 3 ou 2. Eu matei 5, viado. O White matou 2. Não, não sei. Eu matei 2. Mano, vamos fazer um GB, bora. Vem, pra ver. Todo mundo. Você matou alguém, ele é o next. Não. Então é isso. Eu sou inimigo do Evo, cara. Eu não vejo ninguém, não. Mano, eu sei que eu matei 2. O Lacerda matou 1. O White matou no mínimo 1. Eu matei 1 também. Eu vou baixar o 2, Ignite. Tchau, portal. Nossa. Que bangzinho, mano. O cara me atrapalhou. Até 4 e 2. Olha o cara abriu o White, mano. Tá ficando muito feio, cara. Caramba, eu tava cego ainda. Céu. Nossa, que fofo. Ah, não. Vocês não deixaram morrer pro Caíque West, não. Não, eu não deixei. Eu não deixei. Eu juro. Valeu pela calma, otário. Eu não deixei, tá, Dark? Eu juro. Eu tava plantando, mano. Para de dar chat, Tinky Winky. Pô. Que sono, cara. Caramba, o zack é muito doente. Cê não vai postar isso mesmo, não. Não, só por aí. Mano, eu não dou chat contra nenhum time, velho. Mas tanto que os caras eu dou prazer. Como é que é a parada? Se dá pra dar com prazer, ficou muito. Não, agora que vai perceber, mano. Vai ficar aliado. Que negócio. O que vai ter, né, Light? Ô, Dark, entraram por ele aqui? Ah, já entrou. Pegou o Tep aqui, ó. Ele comeu. Nossa, você é mais ruim, tá? Quer banho, hein, galera? Ó, mas aí, banga a mãe. Boa, sabe? Fica frio aí. E o LaFerda só matou um, né, mano? Só, velho. Quase que dá, hein? Dá tchau aí, galera, pro vídeo. Não, cê não vai postar isso. Tchau. Não, porra, dá tchau, vídeo. Valeu, rapaz. Tchau. Tá, ajudamos muito.